Estou indo ver o palco pela primeira vez hoje no dia, no dia do evento. Que isso! Olha só, já está loucada. Olha o tanto da barraca, a galera já está aqui desde ontem. Eu lembro que ontem a gente estava fazendo a passagem de som. Tinha um monte de gente falando que vamos estar aqui amanhã, eu vou dormir exatamente nesse ponto. Vamos chegar mais perto. Pode falar a minha agora deles, agora que está dentro da luz. Repete o novo segundo deles. Eu vim aqui ontem fazer a passagem de som e já estava lotado. E uma galera gritou para mim, eu vou dormir aqui hoje para você. Eu vou estar na primeira fileira amanhã. Estou doido. O show não começa por umas duas horas e já está lotado. Cheio de barraca que a galera deve ter virado à noite. Ou chegou cedo, não queria se queimar. Que absurdo! Boa!